Hoje eu vou mostrar pra vocês uma remoção de tecido cariado do dente 35. Na sua linguagem, é o segundo pré-molar inferior do lado esquerdo. Como você pode ver, ele tá com material branco, esse material chama-se material obturador provisório, pros curiosos. E você vai remover ele ali, ó, com uma broquinha, uma broquinha esférica. Ele tá cobrindo, na verdade, a cari que está por dentro. Ele já tava infiltrado, essa coloração aí é uma coloração de infiltração, esse marrom. Ele recebe os pigmentos dos alimentos que você ingere, ou que o paciente ingeriu. E ali a gente tem a própria cari. Essa cari, ela é marronzada, o tecido dela é bem, assim, amolecido. E vocês vão ver que, conforme eu vou tirando, né, quanto mais tecido amolecido tiver dentro do dente, maior é a cavidade que você vai encontrar. Então, eu vou remover com essa broquinha esférica, até conseguir limpar totalmente o que a gente chama de tecido cariado. Esse escuro é um escuro que tá por baixo ainda do dente. Então, você tem aí o material dentário e o escuro já é o dente do jacariado. É o que na linguagem popular se chama apodrecimento. E é isso aí mesmo. Os resíduos vão entrando dentro do dente. E como você não consegue tirar, o paciente não tira, não vai ao dentista, demora muito tempo. E o tecido, o dente vira esse material escuro, cheio de bactérias. O cheiro é horrível. E sem contar que é muito perigoso pra saúde. Porque é um tecido desse cariado que se atingiu a polpa do dente, pode ir pra corrente sanguínea e causar problemas sérios de saúde. Então, a gente vai remover aí com a broca o tecido cariado. Tá vendo que ele é escurecido, amolecido. Tem que ir muito devagar. Porque necessariamente, não é porque a cavidade é grande que vai dar canal. Que vai ocorrer aí um contato com a câmara pulpar, com a polpa do dente. Então, a gente tem que limpar direitinho. Em algumas situações dá pra curetar, que é o que eu tô fazendo. Quando a gente cureta, a gente tem maior controle sobre esse tratamento. Impedindo até de vir a dar canal. Então, eu tô curetando devagarzinho, limpando toda a parte interna do dente. Quando só a curetagem não é suficiente, a gente precisa expandir um pouco mais a cavidade dentária pra poder limpar. Porque tem cantos que só a cureta não consegue tirar. Já é um tecido um pouco mais endurecido. Então, a gente tem que ir com a broca. Mas, nesse caso, tomei cuidado de não invadir com a broca no que a gente chama de teto pulpar. Que é da parte branca ali, do sualho do dente pra baixo, é polpa. E a polpa é viva e é essa que a gente tá preservando. Nesse caso, ó, como vocês podem ver, ficou limpinho. Eu curetei, fui testar ali o esmalte do dente pra saber se ele estava bem endurecido. Então, ficou bem limpinho, não resta mais cárie. Aí, a gente entra com a segunda etapa do tratamento, que é esse ácido fosfórico. É um gelzinho que condiciona o dente. Ele fica ali alguns minutos, ele abre os poros do dente pra poder receber a outra parte do tratamento, que é a adesivagem. Eu vou usar aí um adesivo da FGM, chamado âmbar. Esse adesivo é um adesivo universal. E pra que ele serve? Pra colar a restauração que vem ao dente do paciente. E essa luz, todo mundo pergunta, essa luz faz o adesivo endurecer. Essa luzinha do fotopolimerizador. E ela também faz a resina endurecer. Ela também tem uma propriedade legal, que ela é bactericida. Então, essa luz, ela mata o restante das bactérias. Tô usando aí uma resina da 3M, uma Z350, pra fazer a reconstrução desse dente. E alguns instrumentos que me ajudam a esculpir. Porque eu tenho que fazer uma anatomia semelhante ao dente 35, que é o segundo pré-molar inferior esquerdo. Então, eu vou seguindo aí, fazendo uma anatomia, esculpindo devagarzinho. Em alguns momentos eu polimerizo. Em outros, dá pra fazer uma maior parte da reconstrução. Adiantando bem ali, fazendo a maior parte e polimerizando tudo de uma vez. É um trabalho muito minucioso, delicado. Porque você imagina que você tá vendo grande. Mas esse dentinho aí é bem pequeno. E qualquer alteração, qualquer elevação, o paciente já não consegue fechar a boca. E sem contar também que a gente tem que acertar bem a coloração da resina, pra não ficar discrepante dos dentes do lado. Pra quem quer saber um pouco mais sobre essas particularidades da odontologia, eu vou contar uma curiosidade sobre isso. A gente faz esse isolamento absoluto. Você tá vendo esse grampo que tá preso no dente? E embaixo tem o que a gente chama de lençol odontológico. É uma borrachinha. Talvez muitos de vocês já tenham presenciado isso com o seu próprio dentista. É pra preservar o máximo que dá. Afastar a saliva do procedimento que a gente tá fazendo. Sem contar também que o paciente acaba não entrando em contato com nenhuma substância. Que pode vir a ser prejudicial pra gengiva. Então, esse isolamento, ele é bem importante dentro de um trabalho de restauração e reconstrução. Assim como o canal também. Não dói, porque o paciente é anestesiado. Finalizamos aí a restauração. Tá vendo? Agora a gente entra com uma broquinha que serve pra tirar as imperfeições, abaixar, né? Deixar ele mais semelhante ao dente. E essas pontinhas aí, a gente chama de disco de acabamento e polimento. Pra ficar lisinho. Pro paciente quando morder, tá tudo lisinho, tá tudo perfeito. Ficar imperceptível. São discos da FGM de polimento e acabamento. Você encontra aí o dentinho finalizado, com brilho e bem acabadinho. E a melhor notícia é que não deu canal. Espero que vocês tenham gostado. Não perca os outros vídeos de procedimentos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.